Entre, não me deixe sozinho Sente, tome uma taça de vinho Vai ser tão divertido Vem e me faz um carinho Seu corpo suado Todo perfumado Cabelo molhado Vou me enlouquecer Corpo tatuado Que traço irado Me deixou ligado Quero ter você E linda, linda Só quer curtir Não tá na tua Tá nem aí Livre e linda Quer nem saber O que ela quer, vou te dizer Ela só quer amar Ela só quer amar E ela só quer amar Ela só quer amar Seu corpo suado Todo perfumado Cabelo molhado Vou enlouquecer Corpo tatuado Que traço irado Que traço irado Me deixou ligado Quero ter você Menina linda Só quer curtir Não tá na tua Tá nem aí Livre e linda Quer nem saber O que ela quer, vou te dizer Ela só quer amar Ela só quer amar E ela só quer amar Ela só quer amar Ela só quer amar Ela só quer amar E ela só quer amar Ela só quer amar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto